Olha, o nosso assunto agora é vacina. A gente sabe que os imunizantes são essenciais para garantir a nossa saúde e o controle de diversas doenças, mas tem gente que tem alergia a alguns tipos de vacinas. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo com a coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a Cláudia França Cavalcante, que está conectada comigo, doutora. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Wilker. É um prazer estar aqui no Santo Café, conversando com assuntos tão importantes contra a prevenção, como a prevenção das doenças infecciosas através das vacinas nos pacientes alérgicos. Então, doutora, eu queria começar entendendo o seguinte. Todas as vacinas podem provocar alergia ou não? As vacinas funcionam, Wilker, como um medicamento em geral. Então, assim, a grande maioria, as vacinas são muito efetivas e seguras. Alguns casos de alguns componentes, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil o caso de uma vacina contra o sarampo que continha uma proteína do leite. Então, naqueles pacientes alérgicos muito graves, pacientes que desenvolvem a anaflaxia em contato com a proteína do leite. Então, nesses pacientes a gente precisa ter cuidado. Mas, no geral, os pacientes alérgicos não têm nenhuma contraindicação nas vacinas. É sempre bom, se você tem uma doença alérgica e faz acompanhamento com alergista, conversar. Doutor, existe uma contraindicação para alguma vacina? Que a vacina, assim como qualquer remédio, uma de pirona, um analgésico, um anti-inflamatório que você vai usar, existem pessoas que têm alergia. Assim como a vacina, que é um medicamento injetável no geral, né? Então, o importante é a gente buscar sempre informação, conversar com o especialista, aquele médico que já conhece o nosso quadro. Tudo isso pode ser fundamental para que a gente não deixe de se imunizar, né, doutora? Sabemos que existem muitos mitos envolvendo as vacinas, não é isso? Exatamente. A gente sempre fala o que é mito, o que é verdade. Então, principalmente agora na introdução das vacinas Covid, na pandemia, houve essa questão se os pacientes alérgicos poderiam ou não, nos pacientes asmáticos. Então, no geral, não existe contraindicação às vacinas Covid para os pacientes alérgicos. Só naqueles que realmente já tiveram alguma reação específica, algum constituinte das vacinas. Então, nos pacientes também que têm alergia alimentar grave, então eles devem checar com o seu médico. Não pessoas que têm reações leves, por exemplo, comem um alimento, ovo ou leite, e têm um mal-estar ou algum sintoma leve, isso não é contraindicação à vacina. A gente tem que deixar claro que, como a vacina é um medicamento, ele só vai ter reação, o paciente alérgico, se ele tiver uma sensibilidade, como nós chamamos, muito grave a um determinado alimento, algum determinado medicamento. Então, no geral, os pacientes podem ficar tranquilos e os profissionais de saúde que aplicam as vacinas nas unidades de saúde, eles sabem dessas indicações e contraindicações de cada vacina. Aí é a hora da gente colocar na balança, né, doutora, os prós e os contras. A gente sabe que as vacinas, quando elas chegam para ser aplicadas na população, de maneira geral, quer dizer que elas já passaram por vários testes, já é comprovado que aquele medicamento, aquele imunizante, é bastante seguro. Então, a gente pode ir sem medo ali, até porque se a gente for ter algum mal-estar, que pode ser um efeito colateral muito natural, não só da vacina, mas tem gente que toma uma adipirona e sente ali algum tipo de efeito colateral. Ele, de forma geral, jamais vai ultrapassar ali, sobrepor o benefício que aquela vacina vai trazer, não é isso? Importantíssimo o que você está falando. Pesar, risco, benefício. Sempre. Então, quando nós temos doenças retornando, como o sarampo, em algumas regiões do país, nós já tivemos hospitais lotados, com crianças internadas por sarampo, quando o Brasil já teve o certificado de erradicação de sarampo. Doenças como a febre amarela, com surtos, né, surgindo em todo o local. Então, a prevenção é sempre melhor, né, o benefício da prevenção contra doenças, que as pessoas falam, ah, sarampo é uma doença benigna. Não, não é bem assim. Então, num bebê, numa criança muito pequena, essa doença pode ser um risco à vida daquela criança, né? Eu estava vendo as imagens, quando a gente vai à igreja, né, assim, bastante gente reunida, a gente tem que estar com o nosso cartão de vacinação em dia para se prevenir contra as doenças, né? Sem dúvida. Agora, com a pandemia, todo mundo virou especialista em vacina, né? Todo mundo entende de vacina agora. E aí, muita gente fala com muita propriedade que quem tem alergia ao ovo não pode tomar algumas vacinas. Quero saber se isso existe algum fundamento ou não. Como eu lhe falei, assim, alergia ao ovo, ela pode ter várias intensidades. Então, naquele paciente que tem reações graves, qual é a vacina que a gente tem que ter cuidado? Atualmente, é a vacina contra a febre amarela. E esse paciente vai ser avaliado individualmente. E se ele não tem uma reação grave quando ingere o ovo, então, ah, eu como ovo e eu tenho um mal-estar, como eu falei, eu tenho algum sintoma gastrointestinal, isso não é contra indicação à vacina da febre amarela. Então, a vacina vai ter alguma... E nem contra indicação, dependendo, no Brasil, em que a circulação da doença, ela existe, né? Os vetores estão aí transmitindo a febre amarela. Mesmo nos pacientes, a gente tem essa experiência, né? No nosso serviço aqui em Brasília, que também é uma região endêmica. Então, a gente... Naqueles pacientes que têm reação grave ao ovo, a gente tem como aplicar a vacina com o cuidado médico numa unidade de saúde e mesmo os pacientes com reação grave ao ovo conseguem receber num processo que a gente chama de dessensibilização, se for necessário. Então, assim, por exemplo, a vacina contra a gripe, ela tem cada vez menor quantidade de proteína do ovo e ela é segura mesmo nos pacientes com reação grave ao ovo. Na vacina contra o sarampo, que ela é cultivada no meio que a gente fala que é de embrião de galinha, mas não existe contra indicação aos pacientes alérgicos ao ovo. Então, vamos dizer que no Brasil, nas vacinas disponíveis para o alérgico ao ovo, o cuidado vai ser com a vacina contra a febre amarela, mas somente naqueles que têm reação grave quando ingerem o ovo. E mesmo assim, ele vai ser avaliado por médico nas unidades específicas. A gente tem no Brasil as unidades chamadas CRIES, Centro de Referência Imunobiológicas em Vacinas Especiais, que existem médicos capazes, os alergistas, os médicos que estão nessas unidades, que vão avaliar a gravidade da reação alérgica desse paciente, ver se é necessário fazer testes, e mesmo nos pacientes mais graves, como eu falei, ele vai poder receber a vacina, se necessário, com o processo de dessensibilização. Esclarecidíssimo, doutor. Acho que ninguém tem dúvida mais quanto a esse assunto. Agora, a gente falou no primeiro bloco do nosso programa, sobre o início, hoje, da imunização de pessoas acima de 60 anos com imunizantes bivalentes contra a Covid-19. Queria que a senhora explicasse melhor para a gente do que se trata, são imunizantes seguros, né? Fala um pouco para a gente sobre essa questão, por favor. Isso, Wilker. Então, assim, seguimos com a preocupação com os casos de Covid-19. Então, assim, a gente tem um controle atualmente, né? Graças à campanha de vacinação que já seguiu bastante. Então, já existe vacina agora já licenciada no Brasil e já nos centros disponíveis para os bebês desde seis meses de idade. A cobertura nessa população pediátrica ainda está um pouco baixa, então a gente tem que alertar os pais que as vacinas são seguras, elas não estão em fase de estudo, as vacinas já foram aplicadas em bilhões de pessoas no mundo todo. Então, todas as faixas etárias já têm vacinas disponíveis nas unidades de saúde. E o que se viu? É que o vírus, ele foi sofrendo mutações. Então, aquela cepa original da pandemia, que é chamada cepa Wuhan, ela sofreu mutações. Então, a gente já teve a alfa, a beta, a delta e agora a prevalente é a cepa Ômicron, com as suas variantes e subvariantes. E a produção científica das vacinas, os laboratórios conseguiram inserir a cepa Ômicron na vacina. Para fazer o quê? Para manter a proteção da população alta contra essas novas cepas circulantes. Então, como as pessoas já têm um esquema básico de vacinação com a cepa original, que as vacinas chamadas monovalentes, agora nós já temos a vacina bivalente, que ela tem a cepa original e a cepa Ômicron com as suas variantes. Então, ela vai manter a alta proteção, a eficácia contra as internações e as mortes pela Covid-19. Então, as pessoas têm que completar a sua proteção com essa nova vacina bivalente. E como a gente sabe que as vacinas não estão disponíveis universalmente, numa quantidade muito grande, então o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, ele prioriza as faixas etárias de maior risco, iniciando sempre os idosos, as populações indígenas, os ribeirinhas, os profissionais de saúde, as pessoas com problema de imunidade. E depois, à medida que a vacina tem maior estoque no Brasil, vai sendo disponível para as outras faixas etárias. Então, você que tem 60 anos, já pode comemorar a unidade de saúde, que a vacina já está disponível para você. Está ótimo, doutora Cláudia França Cavalcante, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Um grande abraço, Wilker. Uma bela semana para todos. Para você também, doutora. Tchau, tchau.